Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou testar as minhas comprinhas de makes super fofas da Shopee. Resolvi me arriscar e comprar algumas maquiagens que eu achei fofas, que eu comprei na verdade pela embalagem, nem vi avaliação nem nada. E vim testar com vocês. Todas as minhas primeiras impressões aqui vão ser com vocês. Lembrando que todos os links vão estar aqui para vocês no primeiro comentário fixado, tá? Tá bom? Bora que tem muita coisa boa aqui e eu espero que vocês gostem. Eu vou só usar realmente os produtos que estão aqui. Não vou pegar corretivo nem nada, que é meu, enfim. Vou começar com essa duplinha aqui. Primeiramente, essa base. Olha que fofura! É uma base de vaquinha, galera. E eu não sei se ela tá no meu tom. Tomara que sim. Porque se não, gata... A gente chora. Olha as tetas! Perfeito. Ó, lindo. E aí eu vou usar o famoso pincel, que tá famosinho aí na internet. E vamos ver se vale isso tudo. Então bora. Vou passar a base de um lado. Aqui não fala cor, ela é bem líquida, ó. Eita, que tá branca. Ai, senhora! Tá branca pra mim, viu, galeris? Passei aqui e agora vamos pro tão temido pincel. Ó. O poder desse pincel... A base tá branca pra mim, gente. E não é isso tudo não, viu? Não gostei não. Do pincel, eu gostei. Não, a base é bem levinha, galera. Bem levinha, ó. O pincel não tira a base do... Do rosto, né? O que muitos pincéis fazem. Pelo menos esse aqui não tá tirando, ó. A base, que é realmente muito leve. Muito leve. Ó, só deu um glow na minha pele. E tá meio clarinha pra mim, ó. Ó, deu um glow na pele, gente. O pincel, ó, não fica nada. No pincel, Jesus! Não fica nada. Ó. Não tô colocando muita força no pincel agora. Nossa, que perfeito! Mas, a base é muito levinha. E o pincel, ele não fica riscado. O rosto não fica riscado com o pincel. Dá pra perceber? Ó. Ela literalmente parece um hidratante. Parece aquelas make de menininha, sabe? De criança brincar. Não tem cobertura. Ela não tem cobertura. Eita, passei muito aqui, ó. Eu vou passar desse lado aqui com esponja. Pra vocês verem que não é o pincel. O pincel é perfeito. Apenas comprem. Ó. Com a esponjinha, gente. Parece um hidratante. É literalmente um hidratante. Ó. Não fica feia a pele. A pele fica com um viso bem bonito, né? Mas é um hidratante, galera. É literalmente... Senhor Jesus Cristo. É literalmente um hidratante. Olha, ela fica com um brilho bem bonito, né? Meu Deus. Tava prometendo uma super e mega cobertura. E nada aconteceu. Gente, é um hidratante. Faria, sim. Se eu estivesse numa praia. Se eu não quisesse... Ela, com certeza, eu vou levar pra praia quando eu for. Quando eu não quero me maquiar, mas eu quero dar um glow na pele. Porque fica um glow bonito. Sabe? Mas é uma base pra brincar. De criança. Você tem filha? Compa pra ela. Ela vai amar. Juro pra vocês. Agora, isso aqui... Gente, não fica nenhum produto no pincel. Nenhum produto no pincel. Chocada. E não fica arriscada a pele, ó. A diferença disso aqui é que o produto não fica no pincel. Ou seja, ele vai ficar realmente no seu rosto. E não risca a sua pele. Simplesmente não risca a sua pele. Chocada. Gente, até agora eu não desgosto da base, tá? Gostei, inclusive. Não é uma coisa que eu desgosto. Não vou passar corretivo, até porque minha olheira tá ok. Não tá pedindo corretivo nem nada. Então, vamos testar o próximo produto. Bom, o próximo produto é esse. É um pó, gente. É um pó... Eu comprei bastante pouquinhas coisas pra testar, assim. O pó, ele tem a tampinha. Esse bichinho aqui, que tá escrito Mafic. Tá vendo? E essa esponja? Gente, isso aqui é muito bom. Sério. É um veludinho. É muito bom. Não é aquelas vagabundas, não. Isso aqui compensou, tá? Muito maciozinho. É realmente um veludinho. E aqui tem uma fitinha rosa, escrito Mafic. Cai bastante. Ó, eu coloquei aqui. E vou pegar com a esponjinha, ó. Vamos ver se ele é... Gente... Não, ele é fininho. Nem ficou. Eu tô dando batidinhas com a esponjinha, ó. Gente, gostei. Não é um pó ruim, viu? Ó. Gosto de passar nessa região aqui, perto do nariz. Viu que aqui tá o glow, ó? E aqui já tá sequinho. Agora eu vou pegar com o pincel o restinho. Passar aqui. Ó, o glow saiu. Tá acabando aqui os produtos. Mas eu vou passar uma sombrinha. Essa aqui que eu comprei também, ó. Que é da Bem Biana. Tudo em japonês. E aí, gente, a embalagem é bem forte. Bem forte, ó. Aqui parece um rosa queimado. Hum, parece ser bem pigmentado. Vamos ver. É bem pigmentado, gente. Olha, amei. Olha. Fiz um esfumadinho. Vou fazer do outro lado. Pigmentado. Pigmentado, gente. Pigmentadas também. Olha isso, gente. Olha isso. Pigmentadas. Olha, ainda tá no meu dedo. Mas eu vou pegar esse douradinho aqui. Pra passar aqui no início da pálpebra. Olha. Ah, dá um sutil brilho, né? Né? Pequena, compacta, pra levar em viagem. Porque você pode fazer uma make pra noite aqui com brilhos. Uma só pro dia com essa aqui que é bem clarinha. Fica linda com o cilhão. Lindo, perfeito. Continuando. Eu amei. Até agora eu não odiei nada. Esse daqui. Por quê? As coreanas têm mania de fazer essa coisa linda com a boca. Eu acho linda, pelo menos. E aí, um desses batons. Eu vi lá. Ó. Um batom bem escuro. Lindo. A embalagem fosca. Meu Deus, que cheiro de chocolate. Ela faz um esfumado na boca. Que batom lindo. Gente, que macio que ele é. Vocês não estão entendendo. Ele é muito macio. Tá com cheiro de cacau. Ele é muito macio. Juro pra vocês. Ele é muito macio. Parece que eu estou passando manteiga de cacau. Juro pra vocês. Ele é um da embalagem. Assim, a cor dele. Parece que é aquele vermelhão super fechado, sabe? Mas ele é um marrom. E ele não é mate. E ele é muito macio. Ele escorrega nos lábios. E cheiroso. Tem cheiro de chocolate. Que delícia, gente. Olha como que desliga. A minha boca tá hidratada com ele. Meu Deus. Sério. Bom, por último. Na verdade, não é por último. De make é. Esse gloss. Perfeito. Ó. Que ele é perfeito. Olha o aplicador dele. Pega muito produto? Pega muito produto. Você vai tirando aqui. Esse aplicador. Eu vou passar por cima desse batom maravilhoso. Pode sujar, mas tá tudo bem. Ó. Ó. Gente, ele é perfeito. Eu sujei o aplicador todo. Olha isso, gente. Ele não... Fica pegajoso, sabe? Eu armei todas as comprinhas. Não tem nenhuma que eu falo, tipo... Até a base, que não é nada. Minha pele tá... Enfim, tá amastando as manchinhas, ó. Uma pinta. As manchinhas que eu tenho aqui. Eu não tenho espinha, graças a Deus. Só parece uma outra de vez em quando. Eu falo, tipo... Ah, não. Eu amei. Literalmente. Ó. Por último. Eu comprei a pedra vulcânica, ó. Que é aquela que tira a oleosidade da pele. Mesmo você estando com o make. Bom, gente. Eu amei meus produtinhos. Sério. Não tem nenhum que eu falo assim... Ai, não gostei. E não quero mais pra minha vida. Eu amei todos. Literalmente todos. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o meu like. Se inscreve aqui no canal e me segue no Instagram. Eu vou deixar todos linkados aqui pra vocês no bloco de informações ou no primeiro comentário fixado, tá? Então é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.